Quem pediu já em ver no flanelado, gente, o legging flanelado, é essa daqui, a flanelada, e eu gosto de mostrar que ela tem a slim, e olha só o cosalto como é, e essa aqui é plus, sim, tem plus, vai até o G3 no plus? Tem o G4, gente, isso é bom, e no flanelado, muito bom. Tem aqui, gente, aqui os shorts a partir de 9, essa daqui é 10, né, o que é a bermuda, e o 3D, tá tudo aqui, ah, vamos ver a qualidade, ah, gente, olha o flanelado, é aquilo que você queria, então, tá aqui, vamos falar de preço, de tudo isso, essa aqui no plus tá quanto? Tá 20 reais. 20 reais, slim? Tá 17 reais. 17, aí tem outras cores, né, que eu tô vendo que no slim tem o cinza, o preto, né, tá aqui, gente, ó, olha o 3D, canelar 3D, no slim? 24. Vou deixar na imagem aberta essa aqui, ó, slim, gente, 24 reais, e aí tem plus também, né? Tá 28 no plus. 28. Fernando, e esse conjunto aí, também vai até o G3, né? Vai, G1, G2, G3, tá com o preço de? 39,90. E é na ruga, tem outras cores na combinação, que são todas aquelas cores ali? Isso. Um monte ali, gente, chegando, chegando, reposição. Esse aqui é outro conjunto, nós vimos aqui um, que é o shortinho, que tem bolso, aquele ali, é a saia, que tem uma fenda lateral bem ali, tão vendo a fenda? Muito bom, esse aqui tá quanto? 39,90 do G1, G3. 39,90 do G1, G3. E esse aqui, todo transpassado aqui, olha, gente. Esse é o lançamento, que chegou hoje, tá? Do M.O.GG. Olha isso, quanto desse? Tem bojo 35. Com bojo 35 do M.O.GG. Do M.O.GG. Ele também tem a fenda aqui. Aí nós seguimos aqui, igual o modelo que nós vimos no plus, esse aqui é o slim, né? Isso, é o slim. Esse aqui, então vocês viram esse aqui, e esse aqui é quanto? 35 também, esse. E aqui nós vimos, estamos vendo igual o preto, tá aqui outra cor. Tem outras cores, Fernando? Tem, claro que tem. Olha só, olha o verde, tem mais. E aí naquele que é o conjunto com a saia, por exemplo, vocês estão vendo no slim, olha quantas cores variadas tem. Que roja bacana, hein, gente? Eu falei daquela, daquele shortinho de 9, eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu voltando pra mostrar. 9 é esse daqui, é só na cor preta, né? Esse aqui, mas ó, olha só. Esse aqui... 9 reais do P.O.GG. 9 reais do P.O.GG. E esse aqui é 10. 10. P.O.GG. E aí no plus, tem também? Tem também os plus. Aí o preço muda. 12 e 13. 12 daí no plus e 13 aqui, o short muito bom. Pra entrega são 10 peças variadas. Isso, retirada na loja 5. 5 pra retirar na loja. Eu vou mostrar agora pra vocês como é que chega aqui, que eu já fiz um vídeo aqui outro dia, saindo lá da rua, ó. Esse é o Shopping Bolívia, estão vendo? Você vem no meio dele ali na entrada da escada rolante, subiu a escada rolante, virou a direita, já encontrou aqui o fornecedor. E eu tô vendo ali, ó. A escada rolante tá bem ali. Vou até andar com vocês aqui pra mostrar, ó. A escada rolante tá bem aqui. Veio lá da rua, estão vendo? Olha só. Subiu a escada rolante, já vira a direita e ali está a loja, gente. Muito bom. Vou mostrar o contatinho pra vocês, que está aqui. Eu vou tirar só a peça da roupa aqui pra mostrar, hein, gente. Aqui tá marcado que é a banca de rua, mas eles só estão agora aqui no primeiro piso, hein. No primeiro piso do Shopping Bolívia. Não é no subsolo mais, hein. Agora é primeiro piso. E aí o telefone tá aqui e a rede social que é BitCat Atacado. Aqui tá errado, mas é BitCat, né. Aí na descrição tem tudo, hein, gente. Aliás, já pode deixar curtida, aquele comentário carinhoso e breve teremos mais novidades de inverno chegando. Então, porque tem que seguir a loja, tem que guardar o contato, que é muito bom, viu. Obrigado, meninas. Um abraço e até a próxima, hein. Tchau. Tchau.